Olá crianças do sexto ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, hoje é 3 de junho de 2020. Hoje nós vamos dar, hoje é quarta-feira, né? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de ensino religioso. Lembrando que nós ficamos no capítulo 6, onde tem como tema, quem criou Deus? E como foi discutido na outra aula, ninguém criou Deus, porque ele é o próprio Criador. Nós lemos alguns salmos onde fala que Deus foi, Deus é e Deus sempre será eternamente. Que Deus, desde a eternidade, Deus já existia e por sua vontade foi criado tudo que nós conseguimos ver, né? Até os seres visíveis e invisíveis. Bom, como nós falamos também, né? Nós questionamos na última aula, nós falamos sobre a data de nascimento, né? Só o fato de nós nascermos já é uma prova maravilhosa do poder de Deus, porque quem poderia criar o ser humano? Quem poderia criar seres como nós? E nós também falamos que Deus é um ser ilimitado. E nós somos seres limitados. Deus, ele não cabe na nossa mente, porque a nossa mente, ela é limitada, gente. Por mais que seja o homem mais inteligente do mundo, ele é incapaz de compreender, né? A grandeza, o poder de Deus. Lá no evangelho de, se não me engano, acho que é em João, capítulo 2, fala sobre o novo nascimento. Onde um grande sábado, né? Um homem das escrituras, como Nicodemus, não teve a capacidade de entender uma palavra de Jesus. Quando Jesus falou sobre o novo nascimento, Nicodemus pegou, ficou empurrado e perguntou para Jesus, Jesus, pode o homem, depois de velho, voltar ao ventre de sua mãe? Jesus não falava do nascimento natural, Jesus falava do nascimento espiritual, né? Do nascimento que nós temos quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos um outro entendimento, nós temos um outro modo de viver. Tudo aquilo que nós fazíamos de errado, achando que era certo, né? Nós passamos a não fazer mais. Bom, nós falamos sobre o nascimento, né? Eu quero até parabenizar o Brian e o Sérgio, que falaram, mandaram os vídeos, né? Como eu pedi, falando um pouco sobre a data do seu nascimento, que acontecimentos especiais aconteceram naquele ano. Bom, o Brian até recitou, né? Falou a respeito do novo, né? Do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, um fato, né? Histórico, que foi o presidente Barack Obama. Sérgio também, ele falou a respeito disso, né? Porque foi o mesmo ano em que ele nasceu, falou sobre este fato, falou também de alguns fatos que aconteceu aqui no Brasil. Fatos não muito alegres, né? Mas só o fato de vocês terem nascido já foi um ano abençoado, né? Bom, então, como classificar Deus? Nós podemos classificar as coisas entre doce e salgado, podemos classificar entre bonito e feio, mas há coisas que não tem como. Por exemplo, a cor amarela. Você pode classificar o sabor da cor da cor amarela? Que cheiro tem a cor amarela? Não, você, ninguém pode, né? Nós não podemos classificar, nós só sabemos que é amarelo, mas nós só não sabemos que gosto tem, né? Tem alguma, por exemplo, a manga por dentro, ela é amarela, mas nós podemos dizer que o amarelo tem gosto de manga? Não, porque também nós temos a laranja, que é amarelo, por dentro. Nós temos o sol, que é amarelo, mas não podemos classificar, dizer que o sol é doce, ou que o sol tem gosto de manga ou de laranja. Assim é Deus, Deus é um ser supremo, Deus é um ser criador, que não há quem possa dizer que Deus é, que Deus foi feito assim. Não existe esse ser. Por mais inteligente, por mais sábio que seja, ele não pode ter uma explicação para isso. Mesmo que os cientistas digam que surgiu do Big Bang, que nasceu de um, que veio desenvolver de uma bactéria, gente, houve um princípio e esse princípio se chama Deus. Deus é o princípio de tudo. Nós estamos aqui porque esta é a boa e perfeita vontade de Deus, porque ele é soberano. Não há quem possa ir contra a sua vontade. Bom, então, lá no nosso flashback, tem um pequeno versículo de Salmos, que fala assim, veja o que a própria diz, fala a respeito de Deus, da soberania de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente. No passado, no presente e no futuro. Então, Deus foi no passado, Deus é no presente e Deus será eternamente. Isto está escrito lá em Salmos 90, versículos 1 e 12. Embaixo desse versículo tem uma imagem de um menino e de um ouro e de uma galinha. É uma indagação que vem dos primórdios. Todo mundo se pergunta, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Alguém pode explicar? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que foi primeiro a galinha. Eu acredito que quando Deus fez todos os animais, eu acredito que Ele fez a galinha. Mas isso eu não posso dizer que é verdade, porque a verdade está com o Senhor. Ele que sabe de todas as coisas. Então, é algo que ninguém nunca poderá responder essa questão. Em saber quem foi que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. E com isso, nós vamos entrar em um outro assunto. Nós conhecemos Deus, Pai e Criador, que é Deus, o Senhor. Mas também Deus, Ele se manifesta em Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade. Não esqueçam disso. Então, como eu posso, de uma maneira mais branda, assim, de falar para vocês a respeito deste assunto? Porque é um outro assunto também que ninguém consegue entender. Como Deus, sendo Deus, pode ser Filho e pode ser Espírito Santo? É algo que somente a Deus, que somente Deus tem essa resposta. Lá no Antigo Testamento, diz assim, que tem coisas reveladas que são para nós. Mas tem outras coisas que não são reveladas. Essa é para Deus. Que um dia nos será revelada, mas não agora. Então, nós sabemos que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E eu quero te mostrar, te dar mais ou menos uma ideia. Por exemplo, a água. Nós conhecemos a água no seu estado líquido. Nós também conhecemos a água no seu estado sólido. E também conhecemos a água no nosso estado, no estado gasoso. No estado líquido, você vê aquela água que a gente bebe, aquela água que a gente banha, que está nos rios, mas também tem a água sólida, que é o gelo. E tem a água no estado de vapor, gasoso. Onde ele, com a pintura do sol, ele sobe, vai para as nuvens e volta com a água. Se você pegar um recipiente, que eu me faça essa experiência. Pegue um recipiente, coloque água. Aí você bota lá no congelador. Num certo tempo, ele vai virar uma pedra de gelo. Depois você vai colocar esse gelo dentro de uma água, ou dentro de uma vasilha, e você vai colocar para ferver. E você vai colocar uma tampa em cima. Na medida que ele for fervendo, aquela água vai evaporando. Quando você retirar a tampa, o que vai escorrer na tampa? A água. Então, Deus, ele se manifesta em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não importa como ele esteja, como Deus Pai, que nos amou, nos criou. Como Deus Filho, que se doou por amor a nós. Veio como um filho, veio como um homem. E sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Jesus sofreu. Morreu, cumpriu sua missão, como Deus determinou. Cumpriu sua missão, morreu, mas ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele voltou para a casa do Pai. Mas ele nos prometeu um consolador. O consolador, ele disse, eu vou, mas eu mandarei para vocês o Espírito da Verdade. O Espírito Santo, o consolador. Então, hoje, quem habita em nós é o Espírito Santo, que habita em nós e habitará para sempre. Vocês já viram uma figura lá no nosso livro? Tem uma figura de um triângulo. Vocês já viram um triângulo sem a base? Não existe. Vocês já viram um triângulo sem a parte do lado? Não pode. Se retirar uma de suas partes, não será um triângulo. Então, Deus, quando nós colocamos uma parte aqui, a outra parte e a base, um é interligado ao outro. Assim é a Trindade. Bom, só esclarecendo. Gente, não são três Deuses, não são três divindades. É um só Deus que se manifesta em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus, Deus Pai, Filho, que é Jesus, o Salvador e o Espírito Santo, que é o Consolador. Em seguida, lá no curta tem dois sites onde está disponível dois vídeos de filmes que falam sobre o batismo de Jesus. E quando eu assisti esse filme, eu achei muito interessante, algo que, assim, nunca eu tinha prestado atenção, né? Eu vi ali quando Jesus estava sendo batizado, quando ele foi batizado, lá no céu ouve-se uma voz, né? Que é Deus. E Deus, ele diz, este é meu Filho amado, em quem me comprasso, em quem tenho prazer. E quando Jesus, ao ser batizado, o que que veio? Deus mandou o Espírito Santo em forma corpórea, de uma pomba. Então, Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. E eu nunca tinha, né, atentado pra isso. Mas é algo lindo e maravilhoso. Lê, vejam esses filmes, tá? Façam algum comentário. Mais na frente, nós vamos ter aqui o Check Lins para a Vida. Aqui nós temos alguma explicação a respeito de Deus, de Filho, do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês leiam, tá bom, gente? E lá na página seguinte, nós vamos responder lá a mão na massa. Que fala que lá tem uma pesquisa, que vocês vão precisar da Bíblia. Abra suas Bíblias, né? E vocês vão encontrar lá em Gênesis. Está lá no livro, tá, gente? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Em João, capítulo 3, versículo 16. Fala sobre Deus. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. E em 1 João, capítulo 1, versículo 17. Fala sobre o Filho, né? Deus Filho. E lá em João, capítulo 14, versículo 26. E João, capítulo 16, versículo 7 e 8. Fala de Deus e Espírito Santo. E eu gostaria que vocês fizessem essa atividade. Mandassem pra mim, ok? E na próxima aula nós vamos dar continuidade aos exercícios, tá bom? Então, qualquer dúvida, liguem pra mim. Mandem mensagem, tá bom? Ou liguem, fiquem à vontade. Outra coisa, eu quero parabenizar toda a turma do sexto ano. Que tiraram uma boa, que fecharam, né? Conseguiram responder a prova por completo. Só duas ou foi três crianças que erraram uma questão. Mas, lembrando, gente, que essa nota só é 50% da sua nota. Que você precisa de presença e você precisa das atividades pra poder concluir a sua nota. Ok? Então, beijo. Que Deus abençoe. Não esqueçam de estudar. Se aprofundem na palavra de Deus. Cresçam em conhecimento e na sabedoria de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E tchau.